E vamos lá, românticas de plantão, vamos ver as cores lindas que eu trouxe aqui pra vocês nesse vídeo hoje. Olá meninas, tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui invadindo o Dica Mineira e quem vai fazer as resenhas do batom hoje sou eu. Participação especial do meu marido, que é meu eterno namorado, e foi só pra descontrair essa introdução. Mas agora vamos lá pros 7 batons em tons de rosa, inspirados agora no dia dos namorados, inclusive hoje eu corri aqui pra postar esse vídeo porque amanhã é dia dos namorados. Então se você não curtiu aí o seu dia, não tá pensando o que você vai fazer, faz aquela maquiagem, passa aquele batom lindo, dai mas eu vou ficar em casa. E daí? Se produz, mesmo que seja pro seu marido, pro maridão, o maridão também merece, né? Como vocês sabem, eu gosto sempre de trazer uma variedade grande de cores aqui pra agradar a cada uma de vocês. Afinal, cada uma gosta de um tom. Então eu reuni aqui os batons em tons de rosa que eu tenho. Foi bem difícil sim pegar porque eu fiquei pensando qual que vocês iriam gostar e qual maquiagem ia ficar legal também pra vocês combinarem. Então se você já gostou do que vai vir aqui no meu vídeo, deixa seu joinha que é muito importante pra mim. Se inscreva se você é nova por aqui, compartilha com aquela sua amiga romântica, aquela amiga que também ama batom cor de rosa. Vai aí nas suas redes sociais ou no WhatsApp e compartilha o link desse vídeo. Começando por um batom que foi muito comentado em uma das resenhas que eu fiz aqui no canal, é esse aqui. Batom Legende Avon, esse é o rosado total. E o nome dele já fala tudo, né? Aquele rosa lindo, arraso, inclusive é esse que eu tô usando aqui no vídeo. Ele é muito lindo, fica assim muito gostoso de usar nos lábios. Se você já usou qualquer um batom dessa linha aqui, Legende, eu tenho certeza que você vai concordar. Porque ele é um batom sequinho, ele tem um acabamento 100% mate. Só que ele é confortável, não deixa os lábios craquelados, deixa um tom opaco, mais suave. Então se você é aquela romântica que gosta de um batom mais clarinho, um nude com fundo rosado, tá aí esse batom que realmente é maravilhoso. Ele foi muito comentado na resenha que eu fiz mostrando as duas cores, porque os dois tons são lindos. Se você não viu as novas cores, que é recém-chegado na Avon, é novidade? Então eu vou deixar aqui no card pra você conferir se você ainda não viu, tá? Próxima cor eu vou aplicar junto com vocês é o Frost de Mari Maria. Eu mostrei ele recentemente aqui no meu canal e muitos de vocês também gostaram. E eu tenho usado ele muito com máscara, porque ele não transfere, ele tem ótima fixação, longa duração, não é difícil de remover. E sempre que eu uso, vocês me perguntaram qual era o batom que eu tava usando, e é esse aqui, porque eu tenho usado muito. Ele tem um tom de rosa queimado, um pouquinho mais escuro, perfeito. Vou aplicar e você vai ver agora, se você ainda não conhece, você vai se apaixonar por ele também. Olha essa cor que maravilhosa. É um tom de rosa lindo também, ele ainda tá secando, tá um pouco molhado. E ele dá uma pequena alteração no tom e fica ainda mais lindo. É legal falar também os batons da Mari, eu gosto muito de falar as características diferentes das marcas. No caso dos batons dela, eles não são testados em animais, eles são hipoalergênicos, por isso eles não têm cheiro. Então se você gosta de um batom que não tem cheiro nenhum, nem cheiro de remédio, nem cheiro doce, cheirinho de nada, assim, bem tranquilinho, você vai gostar desse batom aqui. Então se você quer usar com a sua máscara, eu também uso batom com máscara. E é bem complicado, porque tem batons que têm atrito, eles acabam borrando um pouquinho aqui, vazando, né? E esse aqui não tem problema, tá? Garanto pra vocês, porque eu uso ele assim. Nós somos românticas, mas tem dias que a gente quer batom mais escuro, vai de acordo com a sua maquiagem, com o astral que você está. Então esse é aquele batom assim, pros dias mais tranquilos, eu diria. Lindo, né? Próximo batom cor-de-rosa que agrada a muitas românticas é o Rosinha Arraso. Esse aqui é da coleção Queridinho, também é Avon, linha Color Trend. A Avon tá arrasando muito nas suas coleções de batons. Esse aqui também é um recém-chegado no catálogo, que também tem vídeo aqui com todas as cores, só o marrom que eu não trouxe, mas todas as outras tem e vai ficar aqui no card também, tá? Esse aqui é um deles, lindo demais, o acabamento é realmente muito bonito. São batons que transferem, porque é em bala. E geralmente batom em bala, eles têm essa questão aí de transferência. Esse já é um Rosinha mais Barbie. Eu acho ele lindo. Fica bem naturalzinho nos lábios, é uma cor bonita. combina muito se você tem a pele bem clarinha. Na minha opinião, eu acho que fica lindo. Então no meu tom, assim, abaixo, ainda vai ficar mais bonito ainda. É um tom que agrada a muitas mulheres, que gostam de batons cor-de-rosa. Esse é um tom aí favorito. É bem bonito. Próximo batom que tem tudo a ver com o tema do vídeo de hoje é o batom do beijo, da quem disse Berenice. Esse batom aqui, ele é muito famoso aqui na internet por ele justamente ter uma longa duração e ser o batom do beijo, né? Então é aquele batom, assim, que você pode usar, aplicar aí pra curtir com seu maridão, com o namorado. Dá aquele beijinho que não vai ter problema, não vai borrar, não vai transferir. E ele é um batom muito curioso. Eu vou aplicar e vou te falar. Ele me dá uma certa agonia quando eu aplico ele. Mas o resultado fica muito lindo. E o bom é que ele tem longa duração. Aqui desse lado tem a cor do batom. Que é lindíssima. O nome desse batom aqui é batom castanher. E do outro lado ele tem esse óleo que parece mais um gloss, mas é um óleo. Ele é pra você usar ao longo do dia, pra você dar uma reforçada ali na cor pra ficar mais agradável, porque ele dura o dia inteiro. Então é aquele batom pra ficar mais confortável e ficar com aquele acabamento de brilho, mas com acabamento de óleo. Ele é muito interessante. E logo na caixinha já fala que você pode sentir algumas sensações estranhas com ele. Primeiro ponto, ele tem um cheiro forte de álcool. Eu não sei se ele contém álcool na composição dele, mas é o que eu sinto aqui. E aí quando você aplica, dá uma ardência nos lábios. É realmente muito estranho. Ele é bem geladinho. Você sente muito cheiro de álcool nele. E ele dá uma ardência nos lábios, assim, muito surreal, muito estranho. É uma textura bem fininha. E como vocês podem ver, ó, fica diferente. Não é que fica diferente, mas ele fica um tom bem mais suave do que ele tá aqui. Bom, então essa é a cor que ele fica. Ele ainda tá secando, ele demora um pouquinho pra secar. E você sente que ele fica grudento nos lábios. E esse aqui é aquele batom estilo colinha, que gruda mesmo nos lábios. Eu vou te mostrar agora, ó. Agora se você quer tirar essa sensação dele de colinha, que eu também não curto muito. Gosto dele ser longa duração, mas não quero que a minha boca fique colando, né? Então você vem e usa o óleo. Mas aí ele não vai ficar com esse acabamento mate. Ele vai ficar com o acabamento espelhado, parecendo um gloss, mas com a sensação gostosa de um óleo. Olha que lindo. Ele não perde a intensidade de cor. Ele não mancha aqui o aplicador. Então vocês podem ver que mesmo aqui, ó, ele não transfere. Olha. Não manchou nadinho o meu aplicador. Não tá grudando mais. Mesmo se eu fizer isso aqui, ó, só vai transferir o óleo. Vocês conseguem ver o óleoinho. E o óleo, ele não absorve, tá? Ele fica assim com essa aparência, ó, por um tempão. É um batom, assim, que eu diria que é interessante. Agrada a algumas. Pode ser que não agrade a outras. Mas fala aí se ele não é o batom mais diferentão. Acho que esse é o batom mais diferente que eu tenho na minha coleção. Próximo batom é esse aqui maravilhoso. Magenta Absoluto. É o Power Stay. O batom em bala. Avon também. E eu tô vendo aqui que eu peguei vários batons avon, né? Eu não sei se é porque eu tenho muitos ou se é porque realmente as cores são maravilhosas. Esse aqui absolutamente é um dos tons de rosa que eu mais amo. São os tons mais fechados, que tem aquele fundo, assim, rosa mais queimadinho. E que tem uma presença ali um pouquinho do cereja, né? Aquela mistura, aquela cor linda. Eu amo. Então, esse é um dos tons aí que vocês mais vão me ver usando cor de rosa de batom. Porque realmente eu me identifico muito. Se você também gosta de tom de rosa mais profundo, então acredito que você seja aquela romântica mais intensa. Então me comenta aí. Coloca aí nos comentários se eu acertei ou não, tá? Penúltimo batom é um batom verde. Como assim, Dai, um batom verde? Ele é um batom mágico. Eu tô falando desse batom aqui. E eu trouxe esse batom aqui pra te lembrar da magia do amor. E eu tô muito romântica, né? Pode falar aí que eu tô romântica, gente. Olha, eu trouxe esse batom aqui que é da Abelha Rainha. E é aquela vibe de batons mágicos. Lembra aquele batom, assim, da época? Sei lá, dos anos 80, dos anos 90. Se você é dessa época, você vai lembrar, minha amiga. Ele é verde e ele fica rosa nos lábios. É um tom de rosa suave com aspecto muito natural. Parece que seus lábios já são rosados. Eu gosto muito quando eu quero deixar esse aspecto assim pro dia a dia. Então é um batom que você pode usar tanto no Rio dos Namorados quanto no seu dia a dia. É um batom lindo e muito baratinho também, né? Mais uma sugestão de batom cor-de-rosa pra você que gosta de um tom mais suave. Um tom natural. Parece que eu não apliquei nada, né? Parece que os meus lábios já são, assim, rosinha naturalmente. Próximo batom cor-de-rosa é esse tom aqui, escandaloso, lindo demais. Pra quem gosta de tom de rosa vibrante, tá aí. Eu não esqueci de você, não. Esse aqui é de uma das coleções que eu mais amo da Avon. Que é o Lip Sculpt. Eu gosto muito porque é mais prático de você aplicar. Ele tem uma bala de forma triangular. E olha só, facilita muito a aplicação. É uma bala bem fininha, mas que ela ajuda muito. E claro, tem vídeo aqui com todas as cores te mostrando. Eu vou deixar aqui no card também, tá? Então, pra fechar com aquele tom de rosa vibrante, Penélope. Penélope Charmosa. Então, esse aqui eu vou apelidar pras românticas charmosas. E comenta aqui qual vibe de romântica é você. Romântica charmosa, que é esse tom assim mais pá, né? Mas cheguei. Romântica suave, que gosta de tons mais tranquilos, mais sutis. Ou se você é romântica natural, como esse batom Magic que eu te mostrei. Que é aquele tom verde, mas que depois se revela uma cor bem natural, cor de boca. Comenta aí que eu vou gostar de saber qual romântica é você. Agora veja lado a lado todas essas cores lindas em tons de rosa que eu mostrei nesse vídeo. E me diga qual desses batons você mais amou. Ou que você tem também aí em casa, que você curte muito usar. Comenta aqui agora, tá bom? Deixa seu like, se inscreve no meu canal. E eu te vejo no próximo vídeo. E aí E aí E aí E aí E aí E aí